Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, acabei de chegar da feira, hoje é quinta-feira, tem feira aqui perto da minha casa. Gente, eu fui na hora da xepa, aliás, eu acho que até passei na hora da xepa, né? Porque eu acho que a xepa é meio-dia e eu passei na feira, era mais de uma hora da tarde e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com R$35. Vou falar os preços, porque aí vocês comentam aí nos comentários se eu paguei barato, se eu paguei caro, se valeu a pena, gente, porque eu sei que varia de região pra região, né? E também algumas coisas estão bem caras mesmo, não sei se é por causa da mudança de estação, mas enfim, né? Vou falar aqui o que eu comprei, mostrar pra vocês e aí vocês me falam, então, se valeu a pena ou não R$35 aqui de feira na hora da xepa. Olha, eu vou começar mostrando aqui, gente, esse cheiro verde, na verdade tá faltando a cebolinha, né? É só a salsinha que tá aqui, né? E também vem uma pimenta aqui, dedo de moça, tá? Eu paguei R$3,00, eu acho que veio bastante, né? Só senti falta mesmo da cebolinha, tá? Mas tá bem verdinho, tá bonito. Paguei R$3,00, então, nesse maço aqui de salsinha. O alface, paguei R$3,00 e realmente o alface é lamentável porque é um pezinho bem mexuruca, ó, é que ele tá aberto, parece que ele é grande, mas ele é bem pequeno, viu, gente? Esse alface aqui, olha, acho que dá por uns dois dias no máximo, nem isso, viu? R$3,00 também. O alface aqui é muito caro, eu acho o alface aqui em São Paulo muito caro, mesmo na feira. O mercado, às vezes, o pé é um pouquinho maior, mas aí eu pago uns R$4,00, por aí. Comprei também esse mamão aqui, três mamões, né? Mamão papaya, que fala, né? Aqueles pequenos, né? Olha só, até que tá grandinho. E aqui, no caso, foram três mamões por R$10,00. Achei que o preço até que tava bom pelo tamanho do mamão, parece aquele mamão lá, é aquele maior que a gente conhece, agora eu esqueci o nome, mas esse daqui é o papaya. Então, eu paguei R$3,00 nesse mamão, nos três. R$10,00, aliás, nos três. Aqui, gente, aquela promoção, que eu não sei se na região de vocês tem, fazem no final da feira, sabe? A bacinha, ou então leve três pacotes por dez, enfim. Aí eu encontrei uma barraca que tava fazendo três pacotes por cinco. Aí eu peguei aqui três pacotes, olha, vem tudo fechadinho já, né? A gente não tem como escolher, é só a olho mesmo, né? Então, eu peguei esse aqui de pimentão, pimentão vermelho e verde. Peguei o saquinho, então, de cebola. Cebola tem uma coisa que fica bem caro, né? E peguei um outro saquinho aqui de cenoura. Olha que cenoura bonita, gente, olha. Uma beleza essa cenoura, bem fresquinha. Peguei também outro saquinho, aqui, outro pacotinho, né? Aqui tem três pacotinhos por cinco reais. Aí eu peguei dois pacotinhos de quiabo, achei que o quiabo tava bonito, porque tem que ser um quiabo pequeno, né? Quiabo grande, a gente sabe que ele fica duro, né? Dois pacotinhos de quiabo. E peguei aqui uma abobrinha. Aqui nesse saquinho, gente, peguei todo esse saquinho aqui, que tem mais de um quilo, foi cinco reais, tá? É de tomate, né? Tomate também achei que tava com preço bom. Inclusive, o tomate é uma das coisas que tá baixando o preço aqui, ó. É pequenininho, mas paguei cinco reais nesse saco. E aqui, gente, limão. Limão, às vezes tá barato, às vezes tá caro, depende muito, né? Do lugar onde a gente compra. Aqui tem uma dúzia de limão, que eu paguei dois reais. E pra finalizar, comprei aqui uma dúzia de mexerica. O pessoal conhece aí por outro nome, né? Eu falo mexerica, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A última vez que eu comprei tava muito boa, ó. Espero que dessa vez também esteja bem docinha. Então, gente, vocês viram que eu não comprei muita coisa, né? É mais ou menos uma feira aqui pra uma semana. Acho que uma semana, essa feira dá pra duas pessoas. E, como eu falei, gastei trinta e cinco reais. Então, comentem aí se valeu ou não a pena pela quantidade de coisas que eu comprei. Então, comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.